Este caso envolveu um adolescente que é aluno da rede estadual de ensino e dois policiais militares da cidade de Lago da Pedra. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o adolescente estava causando baderna dentro da escola e desacatou o porteiro. O porteiro acionou a polícia militar. Os policiais, ao tentar conduzir o adolescente para a delegacia de polícia civil, ele se alterou. Este vídeo foi gravado por um popular que mostra o exato momento da abordagem ao adolescente. Ele repercutiu bastante nas redes sociais. Algumas pessoas foram a favor da atitude dos policiais, outras pessoas disseram que houve excesso de força por parte dos policiais. A nossa equipe de reportagem conversa agora com o Major Ricardo, que é o comandante do 19º BPM. Inclusive, o Major relatou que vai pessoalmente a cidade de Poção de Pedras acompanhar o caso de perto. Eu recebi essas informações no final da tarde, algumas pessoas entrando em contato. Eu quero informar a população de Poção de Pedras e região, e também da cidade de Pedreiras, que nós iremos saber procedimento administrativo para apurar as condutas. A conduta do policial, como foi que realmente se deu aquela ocorrência, como foi que evoluiu, se houve excesso ou não. Isso aí nós vamos colocar no papel. Então, qualquer juiz de valor já formado agora vai prejudicar o bondamento do processo administrativo que será instaurado. Eu quero que fiquem tranquilos, que nós iremos chegar à ver a cidade dos fatos. E nós temos aí testemunhas, imagens, vídeos, para que a gente possa fazer o procedimento, e através do procedimento realmente colocado no papel, para que a gente possa nos posicionar de uma forma mais científica, mais apurada, e também para que a gente não possa deixar que fatos de qualquer natureza venham a levar de encontro as ações da Polícia Militar. E também devemos preservar a questão da vida, devemos preservar também a integridade física do menor. Então, eu quero que a sociedade fique tranquila, nós trabalhamos dentro da legalidade, vamos apurar até onde houve o erro do menor, até onde houve excesso da polícia. Se houve, exatamente, nós iremos colocar tudo isso no papel. Eu já designei um oficial hoje pela manhã cedo, meu primeiro ato que eu cheguei no Quartel, foi chamar aqui o meu P1 e determinar aqui que a gente coloque aqui um oficial à frente para apurar a conduta da Polícia Militar. É, comandante, eu creio, tenho certeza que o senhor vai ouvir a versão dos seus comandados. Mas também, eu creio também que a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, irá apurar de perto esse caso. O senhor, juntamente com essas outras autoridades, irá tentar ouvir também a versão do diretor da escola, do vigia e também dos familiares desse adolescente? Com certeza, com certeza. Todos que foram envolvidos ali, que estavam ali no local da ocorrência, desde o chamado da Polícia Militar, que foi pelo vigia, desde os jovens que estariam ali na presença que filmaram, os funcionários, todo mundo que estiver, que esteve lá no local, será ouvido pela Polícia Militar e possivelmente também pela Polícia Judiciária. Obrigado. Obrigado.